Eu sou extremista, aonde eu perco? Eu acho que eu perco no voto por carta. Então, o voto por carta é fraudulento. Eu sou extremista, acho que vou perder a eleição. Aonde eu ataco? A urna eletrônica. Ah, mas nunca houve uma fraude em urna eletrônica. Não importa, vamos criar das fraudes. Vamos criar os videozinhos que a pessoa aperta um número. São bizarros os vídeos. A pessoa aperta um número, tem até o corte, e aparece um outro número. Vamos criando, porque vamos massificar essa contra-informação e, pelo menos, nós vamos gerar a dúvida em parcela razoável da sociedade. Veja, isso só foi possível a partir do momento que houve, por parte desses extremistas, no mundo todo, que se utilizaram das redes sociais sem controle, isso só foi possível a partir do momento que se conseguiu afetar o primeiro pilar da democracia, a liberdade de imprensa. A imprensa é vendida, a imprensa tradicional, o que vale é a nossa imprensa. O que vale é cada pessoa poder falar o que quer. A pessoa está ofendendo, atacando, ódio. Não. É a liberdade. A partir daí se cria o segundo discurso, o discurso de atentar um instrumento maior da democracia. Vejam que nenhum extremista, seja no Brasil, Estados Unidos, leste europeu, na própria Itália, nenhum extremista diz que é contra a democracia. É contra as eleições, como são feitas. A democracia, desde que eles ganhem, sem eleição, eles são a favor. O que se ataca é um instrumento, porque pega mal atacar a democracia. É mais fácil convencer as pessoas com essa notícia fraudulenta do instrumento. Vamos prender o ministro Alexandre de Moraes. Teve até gente comemorando, né? Comemorando, assim, ajoelhada, agradecendo aos céus. É um negócio impressionante. Por que ele não liberou o código-fonte no TSE? Tem gente que ainda acredita nisso. Tem gente que ainda vem... Veja, gente de todo tipo, de todas as faixas econômicas e culturais. Às vezes eu sou abordado, a pessoa educadamente, ministro, mas o senhor podia pelo menos liberar o código-fonte. Daí eu pergunto, você sabe o que é o código-fonte? Não. Não é aquilo que frauda a eleição. O código-fonte é liberado um ano antes da eleição. Eram seis meses. Para a eleição agora ficou um ano. Todos os partidos tiveram acesso. Todas as entidades. As forças armadas tiveram acesso. Todo mundo fez laudo. Só que as redes sociais continuaram falando que o código-fonte estava naquela sala secreta, que é escura, no TSE, que é tão secreta e tão escura, que nem eu, presidente, sei onde é. Nós reunimos todos os partidos na sala, que era clara, no dia seguinte, no dia seguinte não, 20 minutos depois, nas redes estava que aquela sala era de mentira. Porque nós levamos uma outra sala. Só que essas notícias, sem controle nenhum, acabam convencendo parcela da população. Convencendo, porque também são direcionadas a parcela da população de algoritmos. As redes, as big techs, não podem mais fazer a política do avestruz. Não podem mais esconder a cabeça embaixo da terra e falar nós não temos nada a ver com isso. Tem. Tem. Porque agora, vamos dizer, o que não é verdade, mas vamos dar o benefício da dúvida. Se até 8 de janeiro elas não sabiam que estavam sendo instrumentalizadas, depois de 8 de janeiro é impossível falar em não instrumentalização. Qual?